Antigamente a gente era atendido por, era uma carteira de clientes, o driver era cliente direto e aquelas agências que de alguma forma atendiam aquele cliente, com a mudança, por exemplo, a Jovem Pan sendo multiplataforma, hoje ela muito com televisão, pay tv, o que acontece? muda um pouco a complexidade da compra, porque antes eu tinha um cliente direto que eu ia vender e eu fazia o spot pra ele, eu fazia o texto, produzia o spot, então eu produzia as vezes o spot, lógico, as vezes eles iam pra uma produtora direto, mas tinha muito direto que a gente produziu, que a gente chama de texto cabino, punha lá uma trilha, faz uma gravação com o locutor e põe no ar, então tranquilo, funciona, tranquilo, fácil e tal. Não tem agência, deixa comigo, deixa que eu faça. Deixa comigo, é, a gente tem até uma agência em house que a gente chama de uma live, que é pra produção ali rápidas desse tipo de conteúdo. Com a complexidade aumentando de ir pro pay tv, que você tem que ter ansine, né, você tem que pagar uma taxa, você tem que tá, é, outra coisa, né, visualmente, né, outro nível de qualidade, com produtoras envolvidas e tal, é, eu dividi por atuação com agências de publicidade, então hoje eu tenho executivos atendendo, executivo de conta atendendo as agências de publicidade, cada um com cinco, dez agências de publicidade, e atendem todos esses clientes da agência, então você tem um drive pras agências, e aí, obviamente, como você perguntou, é complexo, porque a forma como você vai pra agência hoje, o que que ela quer? Ela, você tendo um papel ali, sentado, sentado, vamos pensar na área de mídia das agências, porque eu não sento, na maioria das vezes, deveria até sentar com o criativo, ou com a área estratégica, né, não, a gente senta com a área de mídia, que é quem vai fazer um plano tático do drive que já veio da campanha, então eu sento lá, ele vai fazer a escolha, se vai pra plataforma rádio, se vai pra plataforma TV, se vai pra plataforma digital, se vai pro YouTube, ou se vai pra todas as redes sociais, ele que divide esses meios ali, né, juntamente com o cliente, mas ele que faz o plano de mídia. É, isso que eu ia te perguntar, se o cliente, ele se envolve nessa escolha, assim, ou se ele fica meio vendido? Não, não, o cliente se envolve desde o começo, hoje em dia, o cliente, ele é muito participativo, antes eu achava que, eu acho que eles deixavam mais na mão da agência, hoje eles se envolvem, tanto é que você não pode deixar de falar com o cliente, o cliente é um super tomador, na verdade, ele é o tomador da decisão final, ele às vezes se corta ou não aquele veículo, mas a agência que constrói é a narrativa do porquê daquele veículo, então, quando eu vou pra uma agência, eu vou mais técnica, eu vou menos, vai menos emocional, porque, por exemplo, hoje quando eu sento na frente de um cliente, às vezes ele é ouvinte, eu vim pra, ele ama, ele mesmo, é o famoso outdoor na porta da casa do tomador de decisão, que todo mundo brinca e pode ver, então, quem comprou tem na sua jornada, ali no teu caminho, vai ter pra impactar o cara, pra ele ver que, igual, e no digital tem esse problema, né, o cara fala assim, mas eu não tô vendo minha campanha, daí o cara de marketing fala, parabéns, ainda bem que você não tem, né, Se o seu produto é pra adolescente, se você não tá sendo impactado, estamos protegendo o seu dinheiro, estamos protegendo o seu dinheiro, olha, maravilhoso, então, mas tem isso ainda, com o tomador de decisão, você senta, ele tem uma questão emocional, ele é ouvinte, ele é espectador, ele tem a ideia, todo mundo que eu vou olhar, nossa, eu adorava, vambora, vambora, ou assisto o Pânico, ou assisto o Pinga nos Is, ou consumo a TV, ou adoro tal personagem, todo mundo gosta, né, Então, você tem, as agências de publicidade, você vai ser mais técnico, você tem que ir com mais dados, né, você faz, fala sobre CPM, né, custo por mil, faz as coisas, então, assim, é uma compra, é uma venda diferente, entendeu, Leandro e Dani, é uma compra, é uma venda que você vende, ali, você tem uma, mas eu acredito na venda que você constrói conversas, que você vai mostrar que tem um, por que daquele envolvimento com a Jovem Pan, entendeu, ali, então, quando a gente vai levar, por exemplo, uma proposta, você tem que saber com quem você tá, pra quem você tá levando, eu mesma, eu tava ouvindo um episódio de vocês do LinkedIn, né, é exatamente aquilo, como que você, o LinkedIn é um puta lugar pra você prospectar e saber quem você vai impactar, eu olho lá, vejo a jornada do cara que eu vou na agência, aquela que já tá dando a letra aqui, mas, né, você, olho lá, quem é ele, quem são, com quem ele tem amizade, qual é a trajetória dele, porque se ele é um cara que teve uma trajetória muito de digital, ele, a mídia off pra ele é um outro universo, vai ter que explicar o que que é o off, e ele vai querer se proteger, né, ele vai querer se proteger, ou, ele, ele não é, eu vou ter que criar demanda nele, provocar sobre o meio, vou ter que fazer defesas mais sobre o meio, do que sobre o... Defesa sobre dados. Sobre dados, vou falar, defesa sobre o programa, sobre aquela... Sobre ROI. Sobre ROI, ele vai ter uma expectativa de call to action muito maior do que o outro que teve uma trajetória sobre marca, então, você precisa saber, então, a venda, nesse caso, é muito consultiva, você escolhe, é... Você tem que, às vezes, numa reunião, já aconteceu, de estar com a agência e o cliente, é uma reunião confusa. Porque... Porque, na verdade, pro cliente, você tem um drive de comunicação mais emocional, apesar de... É um tipo de argumento pra cada um, né? É um tipo de argumento pra cada um. Então, assim, e no final, ele vai ter a expectativa e... O resultado é parecido, né, ele vai vender, ele vai vender aquele produto, aquele serviço. Mas é diferente porque as perguntas são diferentes. Então, são dois públicos que você vende e está vendendo pra dois horas. O que eu costumo fazer? Faz uma apresentação geral, trabalha um encantamento do veículo em si e depois começa a cascatear pro target até chegar na negociação final, que, às vezes, o cliente, às vezes, fala não, tá bom, mas quanto custa? Né? Tem cliente que compra preço. Tem cliente que compra desconto. É uma loucura. Tem cliente que compra, fala o valor que ele quer pagar. Tem cliente que compra o desconto, né? Eu tenho 90. Quantas vezes eu sentei numa mesa de negociação? Falei, mas eu nem te falei nada. O que você está falando de 90? Pode ser que seja 90, mas... Essa é o gran finale. Tem gente que compra a plataforma várias vezes. Eu falo, vamos fazer uma multiplataforma, um cross, usando mesmo a Jovem Pan, que eu tenho hoje produtos. Eu brinco, a gente é produtor de conteúdo independente da plataforma. A audiência está lá. Você tem como impactar a audiência de diversas formas. Só que ele fala, não, eu quero só o rádio. Porque ele ou é ouvinte de rádio, porque a proposta ou a campanha é voltada pro áudio, né? Mas eu acredito hoje muito nessa... Você tem que se preparar pra impactar essa audiência. Eles viram também, eu brinco, né? É o nosso cliente. Esse é o nosso cliente, não é só... Porque às vezes tem uma... Eu costumo separar. A Jovem Pan tem dois clientes. Ela tem o cliente que é a audiência, que é o ouvinte espectador. E você tem o cliente que é o do mercado, que é o anunciante. E dentro desse anunciante e tal, o cara da agência também, o PR, hoje o PR impacta. Você precisa dos dois, né? Eu preciso dos dois. É a dicotomia do Uber, né? O driver, ele tem o driver e ele tem o B2C ao ano no final. Pra ir até a casa do Marcelo. E você sabe que uma coisa que vocês comentaram, né? Que vocês hoje, muita venda B2B, a Jovem Pan hoje, a gente também parece que é não. É rádio, é mídia de massa, né? Quando eu falo em massa, ou mesmo o PTV que é segmentado ali. Mas é PTV, é televisão, né? Tá ali, quem não tem uma TV a cabo hoje? Muita gente ainda, né? Então, eu falo mídia de massa, mas eu tenho muitos clientes B2B. Por quê? Quem que é o tomador ali de decisão, é um formador de opinião que tá assistindo, que é o formador que é o dono de empresa, que é o CEO. Esse é o cara B2B, B2B2C a gente brinca. Então, às vezes eu vendo empresas que querem anunciar, prestando serviço. E que o drive não é consumo, né? Era um chocolate, e sim um produto de alta complexidade, de alto custo agregado. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais, da onde a gente tirou esse pedacinho aqui. Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas pra aplicar no seu dia a dia. E, claro, o mindset correto pra você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você tá procurando um CRM pra te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e o Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa pra te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses três links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau, tchau!